Neste vídeo, vamos fazer uma espécie de resumo sobre equações de segundo grau. Vamos começar por pensar o que são, efetivamente, equações de segundo grau e, depois de sabermos ou relembrarmos o que elas são, então vamos falar do que será a solução de uma equação de segundo grau. E, para isso, vamos começar por falar sobre o que são zeros e raízes. Vamos distinguir entre estes dois conceitos. E, depois de percebermos o que são zeros ou raízes, vamos, então, falar sobre algumas das estratégias a que podemos recorrer para resolver equações de segundo grau. Não serão as únicas estratégias, mas vamos falar de duas delas. Vamos falar sobre a estratégia a que chamamos de completar quadrados e vamos falar da famosíssima fórmula resolvente. Como vos disse, não são as únicas. Existem outras estratégias e, aliás, podem encontrar vídeos na Khan Academy onde se recorrem a outras estratégias para resolver equações de segundo grau. Mas, neste vídeo, será destas duas que vamos falar. Além disso, vamos também falar sobre o número de raízes e estratégias para, sem resolver a equação de segundo grau, saber identificar logo à partida qual o número de raízes, qual o número de soluções que a nossa equação de segundo grau terá. E temos, então, aqui um plano daquilo que vai ser o nosso vídeo. Vamos, então, avançar. Então, aqui vamos ter sempre uma espécie de índice do nosso vídeo. Temos os vários pontos por onde vamos passar e têm também o minuto do vídeo onde cada um deles começa. E, por isso, se precisarem de regressar ou de avançar, podem recorrer a esses tempos para saber onde devem colocar o vosso vídeo. E vamos começar, então, por distinguir entre polinômios de segundo grau e equações de segundo grau. Então, polinômios de segundo grau é aquilo a que chamamos a um polinômio cujo termo não nulo de grau mais elevado é o de grau 2. Por exemplo, se tivermos o polinômio 4x² mais 6x mais 1, aqui o termo de maior grau é este primeiro termo e é de grau 2. E, portanto, temos um polinômio de grau 2, um polinômio de segundo grau. E se tivermos, por exemplo, menos 5m² mais 9? Para este polinômio, o termo de grau mais elevado é este primeiro termo novamente e é de grau 2. Portanto, continuamos a estar perante um polinômio de segundo grau. E até mesmo, se considerarmos um monómio, podemos ter um monómio de segundo grau. Vamos ver, por exemplo, se tivermos menos 4 terços y². Aqui, continuamos a ter grau 2 para este monómio. E, por isso, também este polinómio cai na categoria de polinómio de segundo grau. E reparem que podemos não ter todos os termos. O que nos importa é que o termo de maior grau, o termo de maior grau, seja o de grau 2. Depois, se pegarmos num polinómio de segundo grau e o igualarmos a outro polinómio que seja, no máximo, também de grau 2, então, o que vamos obter será uma equação de segundo grau. Inclusivamente, se igualarmos um polinómio de segundo grau a uma constante, que poderá ser zero. Por exemplo, podemos considerar esta equação e temos uma equação de segundo grau, porque o termo de maior grau que aqui encontramos continua a ser o termo de grau 2. Por exemplo, podemos também considerar 32x² igual a 9. Temos novamente uma igualdade entre polinómios em que o grau maior que encontramos é o grau 2. Então, estamos perante uma equação de segundo grau. Estamos a igualar um polinómio de segundo grau a um valor constante. Quando falamos de equações de segundo grau, é também frequente falar da forma canónica de uma equação de segundo grau. E o que é que queremos dizer com forma canónica? Dizemos que uma equação de segundo grau se encontra na forma canónica quando escrevemos todos os termos da equação, todos os termos não nulos, num só membro da equação e do outro lado temos um zero. Além disso, todos os termos não nulos que juntamos num só membro estão escritos de forma a que o seu grau seja decrescente. Aqui, por exemplo, reparem que temos primeiro o termo de grau 2, sendo que a é o coeficiente desse termo de grau 2. Aqui temos o termo de grau 1, sendo b o coeficiente desse termo. E aqui temos c como termo constante, ou o termo de grau 0. E, portanto, sempre que escrevemos uma equação com esta arrumação, com esta apresentação, termos não nulos, todos num dos membros da equação, com os graus dos termos organizados de forma decrescente. E no outro membro escrevemos apenas 0, dizemos que temos, então, uma equação na forma canónica. Em particular, se o termo de maior grau for de grau 2, temos uma equação de segundo grau na forma canónica. E reparem que temos aqui ainda mais uma indicação. É-nos dito que o a tem de ser diferente de zero, o que faz sentido, porque se o coeficiente que aqui o colocarmos for zero, deixamos de ter uma equação de segundo grau, porque vamos anular o termo de segundo grau. Vamos avançar para o nosso segundo tópico. Vamos, então, agora falar de zeros e raízes. Chamamos zero ao valor de x que anula um polinómio. E chamamos raiz ao valor de x que corresponde à solução da equação que se obtém ao igualar um polinómio a zero. Por exemplo, se considerarmos este polinómio que aqui temos, x ao quadrado mais 2x mais 1. O zero deste polinómio será o valor de x que, substituindo aqui nos locais onde o x aparece no polinómio, o valor do polinómio irá corresponder a zero. E, para este caso particular, o valor que nos satisfaz esta condição, o valor de x que faz com que este polinómio seja igual a zero, é x igual a menos 1. E, portanto, neste caso, x igual a menos 1 é o zero deste polinómio. Quando temos uma equação, e reparem que aqui o que temos é o mesmo polinómio igualado a zero, a raiz vai corresponder à solução desta equação. E x menos 1 é, então, a raiz desta equação. Temos, então, o zero como sendo o valor de x que faz com que o polinómio seja igual a zero e a raiz a solução desta equação. E, portanto, aqui a raiz corresponde aos valores de x que satisfazem esta equação. São a solução desta equação. Então, agora que já sabemos que a raiz é a solução de uma equação, vamos falar de estratégias para resolver uma equação de segundo grau. Vamos primeiro focar-nos na estratégia completar quadrados. Então, quando queremos completar quadrados como estratégia para resolver equações de segundo grau, o nosso objetivo é conseguir um quadrado perfeito para, posteriormente, aplicar a raiz quadrada. Ou seja, vamos tentar que, na nossa equação, consigamos escrever algo com este aspecto, conseguimos ter um a² mais 2ab mais b². Para quê? Para depois termos este binómio ao quadrado. E, ao fazermos isto, depois de termos tudo ao quadrado, podemos, então, aplicar a raiz quadrada. Mas vamos ver isto num exemplo concreto. Vamos considerar a equação x² menos 8x igual a 20. Ora, aqui, podemos considerar que o x² vai corresponder ao nosso a². E, nesse caso, já aqui temos também uma parte do segundo termo. Este a, que é o nosso x, também já figura aqui no segundo termo. E temos 2 vezes 1b. Ora, se vamos ter 2 vezes 1b, vai dar o nosso menos 8, quer dizer que o nosso b é quanto? Então, isto significa que vamos ter 2 vezes menos 4. 2 vezes menos 4 corresponde a este menos 8 que aqui temos. E já temos identificados o a e o b. O nosso a corresponde ao x, o 2 já aqui está também, o b vai corresponder ao menos 4, e o a volta aqui a figurar como o x. Então, o que é que nos falta? Falta-nos acrescentar este b², ou seja, vamos precisar ainda de adicionar menos 4 ao quadrado. Vamos fazer isso. Vamos acrescentar menos 4 ao quadrado para termos toda esta expressão e podermos passar para este aspecto, para esta simplificação. Mas reparem que estamos a resolver uma equação, não nos podemos esquecer disso. Não posso simplesmente acrescentar aqui este termo no primeiro membro da equação sem fazer nada ao segundo. Iriamos ficar com uma equação diferente. Se acrescentarmos aqui menos 4 ao quadrado, vamos também acrescentar no segundo membro mais menos 4 ao quadrado. E agora sim, continuamos a ter uma equação equivalente à primeira. Agora vamos simplificar. Aqui, vamos então aplicar esta igualdade que aqui temos em cima. Vamos ficar com a mais b ao quadrado. Vemos então que o nosso a corresponde a x e o nosso b corresponde a menos 4. Então vamos ficar com x mais menos 4, a mais b, tudo ao quadrado. E deste lado temos o nosso 20 e o menos 4 ao quadrado, que corresponde a 16. E vamos mais uma vez simplificar o que aqui temos. Este mais menos 4 corresponde simplesmente a x menos 4. E também podemos adicionar o que temos aqui no segundo membro. E vamos ficar com x menos 4 ao quadrado igual a 36. E agora reparem, como todo o primeiro membro se encontra elevado a 2, podemos aplicar a raiz quadrada a ambos os membros desta equação. Vamos ficar com o quê? Vamos ficar a saber que x menos 4 terá de ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 36. E quanto é a raiz quadrada de 36? É 6. Então o que estamos a dizer é que x menos 4 terá de ser igual a 6 ou x menos 4 terá de ser igual a menos 6. E agora temos duas equações de primeiro grau para resolver. O que é que vamos fazer? Temos aqui este menos 4 que queremos retirar do primeiro membro de ambas estas equações e por isso vamos adicionar 4 a ambos os membros da equação nos dois casos que aqui temos. Ficamos então com x menos 4 mais 4 igual a 6 mais 4. Adicionamos 4 nos dois membros da equação. Ou x menos 4 mais 4 igual a menos 6 mais 4. E agora o que vai acontecer? No primeiro membro tanto desta equação como desta vamos ficar apenas com x porque menos 4 mais 4 é 0 e no segundo membro vamos ficar com 10x igual a 10 que resulta desta adição ou x igual a menos 2 que resulta de menos 6 mais 4. E então temos as nossas duas soluções encontradas a partir desta estratégia. o que fizemos foi completar quadrados. Vamos agora ver como utilizar a fórmula resolvente de equações do segundo grau. Ora, recorrendo então a esta fórmula antes de mais precisamos que a equação esteja escrita na forma canónica de que falámos há pouco porque precisamos de identificar estes 3 coeficientes o coeficiente a correspondente ao termo de segundo grau o b correspondente ao termo de primeiro grau e o c correspondente ao termo de grau zero ou o termo constante e nesse caso as raízes desta equação corresponderão aos valores desta expressão substituindo o a o b e o c nos devidos sítios. E vamos então ter a possibilidade de ter duas soluções. Reparem que temos aqui este mais ou menos. Teremos uma solução correspondente a menos b mais a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac a dividir por 2a e a outra solução possível o nosso ou habitual nas resoluções corresponderá a menos b menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac tudo sobre 2a. O valor que se encontra sob a raiz quadrada este b ao quadrado menos 4ac corresponde àquilo a que chamamos o binómio discriminante e que pode ser representado por este triângulo a que chamamos delta uma letra grega. E já vamos voltar a falar deste binómio discriminante mas por agora vamos novamente olhar aqui para a fórmula resolvente de equações de segundo grau. Esta é uma fórmula que muitas vezes se recorre para resolver equações de segundo grau uma vez que pode ser aplicada a qualquer equação de segundo grau desde que primeiramente tenhamos então o cuidado de a escrever na forma canónica. Vamos ver um exemplo. Então temos aqui esta equação x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a zero. Será que já está escrita na forma canónica? Sim. Já temos o segundo membro é só zero e como primeiro membro temos todos os termos não nulos e cá estão eles por ordem decrescente do grau. Temos primeiro o termo de segundo grau depois o de primeiro e depois o de zero a constante. Então a primeira coisa que precisamos de conseguir fazer tendo aqui a nossa equação de segundo grau escrita na forma canónica é identificar o a, o b e o c os nossos coeficientes de cada termo. Então aqui por exemplo o termo de segundo grau não tem aqui nada escrito antes a multiplicar pelo x quadrado. Quando isso acontece quem é o nosso coeficiente? É aquele valor pelo qual multiplicando nada alteramos é 1 então o nosso a corresponde a 1. o b é aquele valor que multiplica pelo x e nesse caso aquilo que multiplica pelo x é o menos 7 e o 12 corresponde ao nosso c o termo constante ou independente. Temos então que o a é igual a 1 o b é igual a menos 7 e o c é igual a 12. Então agora podemos aplicar esta fórmula substituindo cada um dos valores corretamente. Temos então que o x será igual a menos b ou seja menos menos 7 reparem que o b é menos 7 mas tínhamos aqui ainda um menos portanto vamos ficar com menos menos 7 mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado e portanto menos 7 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c ora o a era 1 e o c era 12 vezes 1 e vezes 12 tudo isto a dividir por 2a 2 vezes 1 o nosso a e agora vamos simplificar o que aqui temos vamos ficar com 7 menos menos 7 são 7 mais ou menos a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado que são 49 e menos 4 vezes 1 vezes 12 menos 48 a dividir por 2 vezes 1 que é 2 então agora temos a raiz quadrada de 49 menos 48 ora 49 menos 48 é 1 vamos ficar com 7 mais ou menos a raiz quadrada de 1 a dividir por 2 ora a raiz quadrada de 1 quanto é? é 1 então vamos ficar com x igual a 7 mais 1 a dividir por 2 ou x igual a 7 menos 1 a dividir por 2 dividimos estas nossas duas soluções mais ou menos e mais uma vez simplificando o que temos aqui nos segundos membros vamos ficar com x igual a 4 de onde é que vem este 4? 7 mais 1 8 a dividir por 2 4 ou x igual a 3 de onde é que isto vem? 7 menos 1 são 6 e dividindo por 2 dá este 3 que aqui temos e temos assim uma equação de segundo grau resolvida recorrendo à fórmula resolvente para equações de segundo grau vamos então por último falar sobre o número de raízes sobre o número de raízes de uma equação de segundo grau vimos que escrevendo a equação desta forma uma equação de segundo grau escrita na forma canónica estas seriam as soluções possíveis para esta equação mas agora reparem que este valor que aqui temos este valor a que chamamos binómio discriminante encontra-se sob uma raiz quadrada e a este valor que dissemos que podemos também designar por delta pode acontecer uma de três coisas ou este delta é maior do que zero ou o delta é igual a zero ou o delta é menor que zero ou seja estamos a dizer que este valor que se encontra aqui sob a raiz quadrada poderá ser positivo nulo ou negativo se o valor de delta do binómio discriminante for positivo aquilo que vamos encontrar irá corresponder ao exemplo anterior as nossas raízes ou soluções da equação irão corresponder a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac a dividir por 2a temos então duas raízes duas soluções para esta equação uma obtida quando utilizamos o mais e outra obtida quando utilizamos o menos agora se o delta for igual a zero se o binómio discriminante for nulo isto significa que sob a raiz quadrada temos um zero então o que vamos ter será x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de zero a dividir por 2a mas como a raiz quadrada de zero é zero teremos apenas uma solução dada por menos b sobre 2a e portanto neste caso existe apenas uma raiz temos apenas uma solução para esta equação se o binómio discriminante for igual a zero e se o binómio discriminante for negativo se o valor que colocamos aqui sob a raiz quadrada for menor do que zero o que é que acontece nesse caso não conseguem encontrar um valor real que corresponde à raiz quadrada de um valor negativo então estamos a dizer que a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac será impossível em r ou seja o que estamos a dizer é que não existem raízes em r para esta equação se o seu binómio discriminante for negativo então agora sem esquecer esta informação que aqui temos vamos ver alguns exemplos vamos então pensar nestas três equações que aqui temos olhando para a primeira equação temos uma equação de segundo grau e já está escrita na forma canónica vamos identificar o a o b e o c quem são eles temos como o a o 4 o b corresponde a 3 e o c corresponde a 2 então a quanto corresponderá o binómio discriminante neste caso o binómio discriminante irá corresponder a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c ou seja b ao quadrado 3 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c que é 2 e calculando o valor desta expressão isto é igual a menos 23 que é um valor negativo ora se é um valor negativo se o nosso binómio discriminante é negativo estamos perante este caso e aquilo que sabemos é que esta equação não terá raízes em r vamos olhar para a segunda equação mais uma vez temos uma equação de segundo grau que já se encontra escrita na forma canónica quem serão os nossos coeficientes a, b e c neste caso aqui temos facilmente identificáveis o b e o c mas não temos nada a multiplicar aqui pelo x quadrado mas tal como vimos no outro exemplo isso significa que o nosso a que o nosso coeficiente corresponde a 1 então agora que já conhecemos o a o b e o c quanto será o binómio discriminante correspondente a esta equação vamos ter mais uma vez b que é o 2 ao quadrado menos 4 a multiplicar pelo a que é o 1 vezes o c que é o menos 8 ora calculando o valor desta expressão isto irá corresponder a 36 que claramente é um valor positivo de onde podemos concluir imediatamente que vão existir duas raízes esta equação terá duas raízes reais distintas vamos olhar para o último caso aqui quem serão os coeficientes a b e c vamos ter novamente o b e o c facilmente identificáveis e não esquecer que se não temos nada a multiplicar pelo x quadrado então o nosso coeficiente a corresponderá a 1 e nesse caso quanto é o binómio discriminante correspondente a esta equação será dado por b ao quadrado e neste caso o b corresponde a menos 2 portanto temos menos 2 ao quadrado menos 4 vezes a o coeficiente que multipliquei pelo termo de segundo grau vezes c que corresponde a 1 e isto é igual a 0 ora se o binómio discriminante é igual a 0 estamos perante este caso aqui e podemos concluir imediatamente que vai existir uma única raiz real esta equação terá uma única raiz e temos assim um exemplo de cada uma destas situações concluindo o nosso vídeo é claro que as o as 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 as